Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de abertura de caixa e desta vez eu compartilho com vocês Caixinha da Jequiti, nota fiscal, fiz no boleto, veio tudo aqui certinho, então caixinha pequena Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro comigo, vamos conferir Vamos lá, veio lacradinha, como sempre, Jequiti é uma marca que eu tenho feito poucos pedidos ultimamente Lacradinha Aproveitei as promoções que estavam de miniatura, estava sem nada de miniatura aqui Aí eu peguei as que estavam promocionadas, porque aí eu também posso vender por um preço bacana E sai todo mundo ganhando Aqui por cima tem o lançamento, o Hair, que saiu agora Daqui a pouco eu vou estar abrindo e compartilhando com vocês a apresentação do frasco Então vamos lá, eu peguei, acho que foram seis Bame Care Kiss Que é o lançamento das miniaturas, as bolinhas Bonitinho, ó, cheio de beijinho Acho que foram seis dessa, então vamos lá Duas Quatro Seis Aí eu peguei do Bame Care Com magia Que também estava lá no catálogo Promocionado Aí dessa eu tirei dez unidades Que essas daqui tem bastante procura Então, ó, foram duas Quatro Seis Oito Dez Vocês podem reparar que nessa caixa não tem sabonete, né gente? Eu já estou precisando fazer uma nova compra de sabonete Da Jequiti Mas eu tenho que esperar promoções O que estava promocionado lá Nessa campanha Pra mim não ia adiantar Eu estou esperando os outros de fragrâncias entrarem em promoção Porque eu vou ter que fazer uma boa compra de novo de sabonete Provavelmente quando entrar em promoção vai chegar uma caixa só de sabonete novamente Aí da linha infantil eu tirei duas Do lançamento também infantil Que é o Bem Dez Ali Tirei duas Deixa eu abrir Ah, eu não abria O Bame Care Magia Só que esse também Todo mundo conhece, né? Mas deixa eu abrir Ai, que lindinho Essa fragrância é uma delícia Muito boa Queria ela no frasco grande Com tampa Então eu não suporto as miniaturas da Jequiti Porque não tem tampa Vamos ver aqui O Bem Dez Alien Aí o frasquinho tradicional Pode ser visto tanto por aqui Como no verso também Cítrico refrescante Tirei também masculino O Men Tirei seis unidades Que também estava promocionado Dois Quatro Seis Vamos lá Amém Nossa Não, não está vazando Que cheiro Nossa Gente, muito bom Que delícia É inspirado no homem contemporâneo Que equilibra a força e a sensibilidade Deixa eu ver se fala as notas As especiarias das notas de saída Têm um perfeito equilíbrio Com as madeiras de patchouli e sândalo Que revelam a personalidade autêntica desse homem Madeira elegante Gente Caramba Gostei do cheiro, hein Gostei E aqui tem Um aire Atitude Que esse aqui foi pedido De crente Isso aqui foi encomenda Ele estava promocionado Mas não por um preço ainda Que eu pego Para vender aqui Aí aqui dentro Cupões E aqui Passo a passo Para acessar o catálogo É, que agora não tem mais catálogo físico, né Jequiti agora é só online e interativo Então, gente Caixinha vazia Foi a caixinha de miniatura Agora vamos Deixa eu ver se eu estou com a Vamos abrir O hair Vamos conhecer Juntos A apresentação Desta fragrância Hoje é quinta-feira Quando essa caixa está chegando Chegou agora na quinta de manhã Aí eu vou começar Hoje mesmo A usar Para estar trazendo Minhas impressões Para vocês Olha o frasco Deixa eu ver um jeito Lindo, né Muito lindo Achei muito bonito Depois eu vou estar Experimentando E trazendo para vocês Hair Dela O cheirinho aqui no borrifador Está bom Borrifador simples Então eu vou estar usando Depois e trazendo Minhas impressões Ok Logo, logo Está aí Deixa eu ver se tem Fala alguma coisa Marcante através de frutas Vermelhas Frutas amarelas Um fundo dark Um oriental vibrante Depois vamos aos testes E as minhas impressões Então pessoal Essa foi a minha caixinha Da Jequiti Do episódio 10 De 2020 Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau